Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções de plantas para decoração no ano novo, tá? Assim também como você pode utilizar a decoração do Natal, né? Só acrescentar algo a mais, porque o ano novo nós temos a tradição de utilizar mais branco, né? Ou cores mais metálicas, então hoje eu vou mostrar um pouco para vocês, falar um pouquinho de cada uma, tá? Algumas pessoas têm alguma crença, né? Que a planta influencia, que atrai coisas boas. Então independente do que você acredita, eu vou mostrar que fica bem legal você utilizar essas plantas aqui na decoração aí da mesa, né? Para o seu Réveillon, acompanha comigo, tá bom? Essa planta, gente, é a Cinerária, tá? Ela é natural dos Estados Unidos, tá? Então ela é bem procurada nessa época de final de ano, porque ela tem esse aspecto, né? Essa característica nas folhas que parece neve, mas é próprio da planta. Ela percebe que as folhinhas dela já nascem assim, tá vendo? Com esse aspecto branco. Ao longo do tempo, um pouquinho ela vai se perdendo, mas não é tanto. Então ela fica bem legal para a decoração do ano novo. O que é que eu recomendo? Você pode comprar várias dessa aqui e fazer um arranjo. Fica bem legal. O custo dela, gente, é bem baratinho. Essa custou R$ 6,00. Já tá nesse tamanho aqui, tá vendo? Então você pode também misturar, fazer jogo de cores. Ela é muito utilizada nos jardins para fazer jogo de cores. E fica bem legal se você utilizar junto com a poinsettia, que é a flor do Natal. Porém, nada impede que você utilize também no ano novo. Então você pode fazer uma decoração no mesmo vaso. Ó. Fica bem legal esse contraste, né? Esse branco com vermelho. Então a dica que eu deixo é essa cinerária. E também a poinsettia, né? Você pode, para quem gosta de cores no Réveillon, no ano novo, a poinsettia é a flor do Natal. Já fiz um vídeo falando sobre ela. Vou deixar o link para vocês, tá? Ela custa em torno de R$ 20,00, mas você encontra mais barato se ela for menor. Em torno de R$ 10,00 a R$ 16,00, tá bom? Outra planta legal para o Réveillon é a flor da fortuna, né? A Calanchoe. Essa é a Calandiva. Percebe que a diferença é porque as flores são maiores da Calandiva. E aquela lá é a Calanchoe. Só que essa minha Calanchoe, ela tá sem flor. Porém, ela tá com folhagem bem bonita, tá vendo? Tá um verde bem exuberante. Essa planta, ela é conhecida como flor da fortuna. Algumas pessoas falam, né? Que atrai dinheiro. Então, assim, final de ano também ela é muito procurada. E o valor dela é bem em torno de R$ 5,00, R$ 6,00, você compra uma plantinha dessa. O legal, gente, é porque ela tem várias opções de cores. Então, você pode fazer bem colorido, né? Ou optar por apenas uma cor. Algumas pessoas acreditam que cada cor tem o seu significado. Enfim, vai aí de cada um. Então, essa é a Calanchoe, né? Flor da fortuna Calandiva. Que custa R$ 5,00. É uma ótima opção pra você fazer uma decoração aí no seu ano novo. E, aliado à Calanchoe, eu já vou falar da Violeta. Que também é boa porque... Ela tem variedade de cores, tá? Essa tá nesse rostinho aqui, mais por azul. Mas tem muita cor de Violeta. Então, é boa porque tem várias opções. Se você quiser fazer colorido ou branco também, não tem problema nenhum. E ela é baratinha também, tá, gente? É R$ 5,00 você compra uma Violeta. Que pode fazer toda a diferença aí na sua decoração aí do ano novo, tá bom? Essa é a Planta Jade, tá? Ela tá plantada aqui nessa latinha, né? Que eu reutilizei, pintei. Ficou bem legal. Você pode fazer um arranjo na cor que você quiser. A dica que eu posso dar pra vocês é o seguinte. Colocar algumas frases, né? Se vocês forem customizar os seus vasinhos. Escrever paz, amor, né? Os desejos para o... Os desejos para o ano novo. E a Planta Jade é uma suculenta, tá? Muitos também dizem que é uma planta que atrai dinheiro. A planta do dinheiro. Então, fica a seu critério, tá? É uma opção pra você utilizar também aí na sua decoração. E por último, só que não menos importante. Esse maravilhoso Lírio da Paz. Nesse caso é o Mini Lírio, tá bom? Não é o Lírio da Paz grande. Que tem três, né? O grande e o médio. Esse é o Mini. Só que ele tá muito lindo. Com essa flor maravilhosa aqui, ó. Branca. Que é típico do Lírio da Paz mesmo. O Lírio da Paz, gente, também é conhecido como bandeira branca. Por quê? Porque as flores dele ficam assim, ó. Suspensa, como se fosse uma bandeira erguida. E é branca. Então, as pessoas gostam do Lírio da Paz. Porque, como o nome diz, né? Transmite paz, atrai paz, né? Tranquilidade. Então, também é lindo, né? Olha a folhagem dele. Tá bem verdinho. Eu tinha deixado ele exposto à chuva. Então, ele tá bem verdinho. Tá muito lindo. Eu também deixo a opção pra colocar alguma adesiva. Alguma coisa escrita no seu vazinho, né? Paz, por exemplo, né? Que já quer um Lírio da Paz. E você decorar a sua mesa ou a sua casa, a sua sala. No final do ano. Também não é uma planta cara. É em torno de 15 reais você compra um Lírio. Eu já vi de 12 reais em mercados. E é uma planta bem acessível. Fácil pra você encontrar, tá bom? Aí você pode fazer o vazinho da forma que você quiser. Esse meu aqui já estava. Eu reutilizei, né? Era um balde de pipoca do meu filho. Eu fiz essa decoração. Então, fica a seu critério. Mas eu acho muito lindo. E bem assim, típico pro final do ano. Esse Lírio da Paz. Tá muito lindo, olha. Perfeito essa flor, né? E a bandeira branca, porque a flor geralmente fica suspensa. Bom, gente. Essas foram algumas sugestões de plantas. Claro que existem milhares. Você pode usar da forma que você quiser. Como você quiser. A cor que você achar que deve utilizar. Só que o principal nesse ano novo, nesse Réveillon, que não pode faltar, é a fé, a esperança e o amor. Que o amor possa estar no coração de cada um de vocês, tá? E fé, gente. Muita fé pra todos nós. Porque dias melhores virão. Tenho certeza disso. 2021 vai ser um ano em que nós vamos começar bem mais fortes. Tenho certeza que vai ser um ano abençoado para todos nós, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um ótimo ano novo pra todos vocês. Que Deus abençoe cada um, cada família. E não esquece, tá, gente. Deixa o seu like, tá bom? Já deixa o seu joinha. E compartilhe com os seus amigos, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com os seus amigos. Fiquem todos com os seus amigos. Fiquem todos com os seus amigos.